Quarto item da pauta, processo número 00058-071375-2014-01. Assunto, edição de resolução que dispõe sobre os requisitos para monitoramento e melhoria da qualidade de serviço em aeroportos que não sejam objetos de concessão. Diretor-Relator, Ricardo Fenelon Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Trata-se de proposta de resolução que dispõe sobre requisitos para monitoramento e melhoria da qualidade do serviço em aeroportos que não sejam objetos de concessão. Os estudos foram iniciados em 2014 pela Superintendência de Infraestrutura Aeroportuária, CIA, no âmbito da Agenda Regulatória de 2014, e culminou na proposta de edição do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil, RBAC-159, denominado Qualidade de Serviço na Infraestrutura Aeroportuária, Indicadores de Serviço. As premissas básicas da proposta consistiam em analisar medidas que promovessem a melhoria de qualidade de serviço na infraestrutura aeroportuária, considerando aspectos relacionados à facilidade de implementação, ao grau de intervenção na operação do aeroporto e ao impacto financeiro. B. Os diferentes usuários da infraestrutura aeroportuária e necessidade de priorização das ações para a melhoria da qualidade para algum grupo específico. C. Os diferentes serviços de infraestrutura e suas relações com os usuários. D. As características dos aeroportos brasileiros para a aplicação da norma. Para fins de desenvolvimento da metodologia, a CIA utilizou como referência técnica a documentação de organizações estrangeiras, tais como DOC 9562 da Organização de Aviação Civil Internacional, OASI, C. Os programas internacionais de acompanhamento da qualidade de serviço aeroportuário da Skytrax e Airports Council International, ACI, e os métodos de monitoramento de qualidade de serviço previstos nos contratos de construção dos aeroportos de Sidney, Santiago, Paris, Mumbai, Heathrow e Heathrow no Reino Unido. No âmbito nacional, baseou-se nas pesquisas de satisfação de passageiros coordenadas pela Secretaria de Aviação Civil, SACI, e os contratos de construção dos aeroportos vigentes à época, Brasília, Guarulhos e Campinas, e São Gonçalo do Amarote. A escolha dentre as alternativas de solução foi definida em reunião com a diretoria da ANAC em 19 de junho de 2014, na qual previu-se uma solução baseada apenas em processo de avaliação da qualidade dos serviços prestados pelos aeroportos não concedidos, com movimentação anual superior a R$ 5 milhões. A CIA desenvolveu o projeto com base no gerenciamento de performance previsto no DOC 9562, análogo ao ciclo PDCA, Plan-Do-Check Act, e definiu que as metas seriam propostas pelo próprio operador, fundamentado no entendimento de que a qualidade dos serviços de um aeroporto está diretamente relacionada aos investimentos realizados, e que aeroportos administrados por empresas públicas como a Infraero não responderiam a modelo de regulação por incentivos financeiros provocados pelo fator de qualidade, fator Q, diferentemente do que se observa em aeroportos sob regime de concessão. Em 22 de outubro de 2014, o processo foi submetido à análise jurídica da Procuradoria de Junta ANAC, que se manifestou, dentre outros pontos, para que a área técnica apresentasse justificativa para os pressupostos de fato que levavam a uma regulamentação diferenciada entre os aeroportos concedidos e os demais aeroportos, inclusive no que tangia a fixação de metas. Em razão do projeto prioritário de gestão da exploração aeroportuária, o qual buscava em linhas gerais a harmonização regulatória entre os aeroportos concedidos e não concedidos, no intuito de guardar convergência entre o modelo estabelecido nos contratos de concessão e nos demais aeroportos, em 3 de 11 de 2014, a CIA encaminhou o processo para a análise da harmonização regulatória ao gerente do projeto. Nesse período, na reunião deliberativa de 19 de 12 de 2014, a diretoria colegiada, ao analisar o processo de modelo de regulação tarifária, Resolução ANAC nº 352-2014, determinou que a CIA e a Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, SRE, atual Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, SAS, elaborassem norma específica para a implementação do fator Q no cálculo de reajuste tarifário dos aeroportos administrados pela Infraero, alterando significativamente a proposta do RBC 159, que deixaria de ser baseada em avaliação por processo e passaria a ser por incentivos. De modo a atender a diretriz de harmonização e as determinações da diretoria colegiada da Redis de 19 de 12 de 2014, a CIA e a SRE elaboraram nova proposta de regulamento. A nova proposta estabelecia um processo de monitoramento e melhoria da qualidade de serviço que envolvia a definição dos indicadores de nível de serviço, seus padrões e metas, a coleta de dados, o desenvolvimento de plano de ação, a apresentação de relatórios com os resultados aferidos, a repercussão tarifária por meio do fator Q e a divulgação dos resultados à sociedade. Em 17 de março de 2015, o processo foi deliberado pela diretoria colegiada da agência e submetido à audiência pública no período de 6 de 4 a 10 de 5 de 2015. Cabe ressaltar que a diretoria determinou, nesse momento, que a área técnica incluísse no rol de IQS a pesquisa de satisfação de passageiros, alinhada ao modelo aplicado aos aeroportos concedidos. Durante o período de audiência pública, foram recebidas 25 contribuições, das quais 40% foram parcialmente consideradas ou deferidas. Ademais, após a audiência pública, a ANAC solicitou a Infraero indicadores de disponibilidade de equipamentos e atendimento a passageiros, com necessidade de assistência especial, PNAE, de parte dos aeroportos englobados pela proposta, no intuito de subsidiar a definição de alguns parâmetros. Em 14 de 6 de 2016, a estrutura regimental da agência foi alterada. E as competências para a proposição de normas referentes à qualidade do serviço prestados pelos operadores de aeródromos foram atribuídas à Superintendência de Regulação Econômica de Aeroportos, SRA. Em 25 de 10 de 2016, a SRA elaborou nova proposta, com destaque para duas inovações na metodologia anteriormente proposta. Uma, alteração do formato de RBAC para resolução. E a segunda, adoção da metodologia de monitoramento e melhoria da qualidade dos serviços prestados aos passageiros, por meio da aferição, fiscalização e apresentação dos resultados dos indicadores de qualidade de serviços IQS, plano de qualidade de serviços PQS e relatório de qualidade de serviços RQS, alinhado com a resolução ANAC 372 de 2015, aplicável aos aeroportos concedidos. Em 14 de 12 de 2016, a Procuradoria emitiu o parecer jurídico acerca da nova proposta, recomendando o enfrentamento técnico de recomendações do Tribunal de Contas da União, TCU, previsto no acordo número 2.210 de 2015, que apontou recomendar à ANAC que assegure aos agentes do setor aeroportuário, especialmente à Secretaria de Aviação Civil e à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, oportunidade para que contribuam tanto no processo de elaboração do regulamento referente à qualidade de serviço na infraestrutura aeroportuária, quanto nas revisões previstas em momentos pertinentes, além da audiência pública. Dar ciência à ANAC de que, em descompasso com o princípio da motivação, a documentação que respalda a minuta do RBC 159, submetida à audiência pública, número 5, não contém elementos técnicos suficientes para justificar a definição limitada dos indicadores operacionais a serem aferidos para avaliação da qualidade dos serviços prestados nos aeroportos abarcados pela futura norma e o prazo de 5 anos pretendido para a revisão desses itens. A SRA analisou as recomendações exaradas pela Procuradoria e realizou ajustes pontuais à proposta normativa. Em 10.2.2017, o processo foi encaminhado a esta diretoria. Durante a relatoria, foi realizada a diligência SRA para ajustes no texto e esclarecimentos de alguns pontos específicos, conforme o despacho da área. O processo retornou a esta diretoria em 19.5.2017. É o relatório. Nada. Fagou o diretor, voto. A Lei nº 11.182, de 2005, seu artigo 8º, estabelece a competência da diretoria colegiada da ANAC para adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento do fomento da aviação. Por sua vez, o artigo 24, do anexo do decreto nº 5731, de 2006, estabelece que compete de forma indelegável à diretoria colegiada da ANAC o exercício do poder normativo. A proposta em questão apresentou requisitos para monitoramento e para melhoria da qualidade de serviço aplicáveis aos aeroportos administrados pela Infraero, que não sejam objeto de concessão e que tenham processado no mínimo 5 milhões de passageiros nos últimos três anos. Dessa forma, estariam no escopo da regulação os aeroportos de Congonha, Santos Dumont, Recife e Curitiba apenas. Verifica-se que a proposta de resolução atendeu às premissas estabelecidas na agenda regulatória, as recomendações do TCU e as diretrizes estabelecidas pela diretoria colegiada à época. Contudo, é necessário considerar as atuais diretrizes de políticas públicas do governo federal a respeito do sistema brasileiro de infraestrutura aeroportuária. Os estudos com a finalidade de estabelecer parâmetros de qualidade de serviço iniciaram-se em 2014, ocasião na qual apenas seis aeroportos estavam concedidos e não havia perspectiva concreta de ampliação desse cenário. Nesse contexto, tanto os aeroportos concedidos quanto os aeroportos administrados pela Infraero estariam inseridos no escopo da proposta de resolução por período suficientemente longo, de forma a justificar a edição do normativo. Todavia, o cenário atual é significativamente distinto. Foram concedidos um total de dez aeroportos e está prevista a concessão de outros 14 aeroportos, conforme anunciado na terceira reunião do Conselho do Programa de Parceria de Investimento da Presidência da República, PPI, e disposto na resolução número 14 de 2017. Cabe destacar que, entre os aeroportos qualificados pelo PPI, os aeroportos de Congonhas e Recife entrariam no escopo da proposta normativa hora em análise, o que reduz ainda mais a abrangência da norma. Ainda que a política recomendada pelo PPI careça de aprovação pelo Presidente da República, a incerteza sobre a abrangência da norma, bem como custo regulatório para a agência e para os regulados, exigem cautela para a inovação no cenário regulatório. Ressalta-se ainda que as regras propostas implicam esforço na alocação de recursos materiais financeiros humanos e operacionais por parte dos regulados, tais como contratação de empresas para a realização de pesquisas de satisfação de passageiros, sistema de controle de registro e equipe dedicada ao monitoramento e à melhoria dos indicadores de qualidade de serviço. Ademais, a implementação e fiscalização da proposta demanda a alocação de recursos por parte da ANAC, os quais encontram no limite para o atendimento das demandas existentes e tendem a se tornar mais escassos com as demandas das novas concessões. Há desconsiderar ainda que na atual conjuntura e tendo em vista o modelo de subsídio cruzado entre os aeroportos superavitários e deficitários da rede de aeroportos administrados pela Infraero, restam dúvidas quanto à eficácia da proposta. Note-se que a proposta de resolução não tem capacidade de impor parâmetros mínimos e objetivos que garantam a melhoria da qualidade de serviço e sim de fixar mecanismos de monitoramento e incentivos financeiros vinculando a remuneração tarifária do operador à qualidade do serviço ofertado ao passageiro. Ou seja, todo o custo associado à implementação da norma pode não resultar na melhoria desejada da qualidade de serviços prestados. Apesar de ser desejável a adoção de mecanismos de incentivos nos modos do proposto pela SRA nos modos da proposta da SRA não resta claro se a sua adoção à regulação econômica de uma empresa pública atingirá o seu objetivo. Dessa forma, costa o risco de que em um cenário deficitário da Infraero os custos decorrentes da proposta de resolução tanto aqueles associados ao monitoramento quanto aos investimentos para a melhoria do nível de serviço ou eventuais penalidades venham a ser suportados pelo governo federal. Cabe ainda remeter ao início dos estudos sobre o tema quando considerou-se não regulamentar a questão muito embora a conjuntura à época tenha levado a ANAC a optar pela regulamentação. Considerando as novas diretrizes do governo federal relacionadas às políticas públicas quanto à infraestrutura aeroportuária no Brasil os custos regulatórios associados à proposta de resolução e às incertezas sobre o real benefício da proposta a não regulação do tema se mostra a alternativa mais adequada. Ante o exposto voto pelo indeferimento da instauração de audiência pública para a proposta de resolução que dispõe sobre requisitos para monitoramento e melhoria da qualidade de serviço em aeroportos que não sejam objeto de concessão. Determino ainda que a superintendência de planejamento institucional atualize a agenda regulatória 2017-2018 conforme portaria ANAC 3723-2016 É como voto. Diretor Juliano Eu acompanho o relator só no caso específico de fato acho que o custo-benefício estamos alinhados com a relação custo-benefício só tomar muito cuidado porque por outro lado há também uma boa prática que o TCU já mencionou e é uma coisa que a gente discute muito internamente de de fato tentar gerar os incentivos adequados para cada para cada aeroporto e para cada operador então não entendendo o voto aqui como uma opção de não regular simplesmente por se tratar de um operador XYZ mas é no caso específico a opção seria não regular por conta do custo-benefício associado. Eu concordo com o relator e nem para ser porque eu entendi também não é isso? É, nem uma proposta adetana Diretor Paes Eu parabenizar o diretor Finelon acompanho seu parecer Eu também acompanho aprovado do custo-benefício Obrigado.